A nossa viagem com a caravana da cooperação continua. A parada hoje é na região de Nobres, pra contar a história de um casal de pequenos agricultores. Em 2008 eu comecei com 80 pé. E era meio difícil. Não tinha muito dinheiro pra investir também, né? Não tinha. Quando o Cicred apareceu, foi pra 10. 10 mil pé. Hoje, graças a Deus, nós temos uma estradinha que a gente conseguiu. Através de quem? Cicred, que abriu as portas pra gente. Tamo junto e espero em Deus que continuamos junto. Seguimos viagem para o nosso próximo destino, Alto Paraguai. Aqui vamos contar a história da Adelaide. Dona Adelaide, agora a família inteira reunida? Toda reunida. Pranta morango, planta melancia, planta milho verde. Quando a gente começou, né? Um pouco faltava experiência. A gente entrou com uma certa variedade que não conseguia atender, né? Foi onde entrou o Cicred, né? Eu falei pra eles que eu precisava mudar a variedade. E eles falaram, nós estamos aqui pra ser parceiro mesmo e fazer acontecer. Acesse caravanadacooperação.com.br e conheça na íntegra mais histórias inspiradoras como estas. Tchau. 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 Tchau.